Música Kyo Da Kyoa, apenas hoje Ikaruná, sem raiva Shimpai Suná, sem preocupação Han Shashite, seja grato Gyo Hageme, faça suas obrigações Shitoni Shinsetsuni, seja gentil para com o ser humano Música Música O ato de impor as mãos Sobre o corpo humano ou sobre um animal Para transmitir bem-estar E aliviar a dor É tão antigo quanto instinto Quando sentem dor A primeira coisa que as pessoas fazem É colocar as mãos sobre a região dolorida Quando uma criança Cai e machuca o joelho Ela quer que sua mãe a toque Ou a beije, para que melhore Música O toque humano Transmite calor Serenidade E cura Também transmite carinho E amor Música Quando um animal está sentindo dor O primeiro instinto do gato Ou do cachorro É lamber a área afetada Pela mesma razão que uma pessoa Aplica o toque com as mãos A mãe do animal Também lambe o filhote Que está sofrendo Este ato simples É a base De toda técnica de cura Pelo toque O corpo vivo De um homem Ou de um animal Irradia calor e energia Essa energia É a fonte da vida em si E tem tantas denominações Quanto as civilizações Que já existiram Música A palavra reiki É de origem japonesa E resulta da união dos fonemas Rei e ki Rei Traduzido de forma literal Significa Espírito não marcado Por sua qualidade Ou ainda Espiritual Conforme o sentido Pode ser traduzido como Sentido oculto Ou ainda Energia oculta Ki É definido como Energia Ar Respiração Vento Sopro vital Essência vital Energia ativadora Do universo Ki é um tipo de energia elétrica Que o corpo conduz E determina o estado de saúde Quando o ki Deixa o organismo A vida cessa Ki Também é a energia essencial Da vida na terra Nos planetas Nas estrelas E no céu Essas fontes de energia Afetam o ki Do organismo vivo Tudo que tem vida Contém ki E o irradia No Japão Entende-se por ki Entre outras coisas Espírito Alma Coração Intenção Sentimento Temperamento Atmosfera Uma aplicação de reiki Pode ser definida Como captação Armazenamento E distribuição Da energia cósmica Que traz de volta O estado pleno De saúde Harmonia E felicidade Como um instrumento De transformação E realização Mas o que é reiki? É difícil entender o reiki Com nossa mente racional Reiki É para ser vivenciado Não explicado É como o amor Só pode ser compreendido Se o vivenciarmos Nos seres humanos A energia circula De forma livre Pelos caminhos sutis Chacras Meridianos E nades Também percorre Nosso campo energético Nossa aura Essa energia Alimenta órgãos E células Regulando ainda As funções vitais Se há bloqueios Na livre circulação Energética Prejudicando o trânsito Adivém o desequilíbrio E a consequência No corpo físico Esses bloqueios Ocorrem muitas vezes Por excessos Cometidos De naturezas diversas Quando o corpo Libera energias Que produzem barreiras Impedindo o fluxo De energia vital Atuando no corpo físico E criando a doença Cura Trabalho com energia Terapia E assim por diante São apenas Atributos com os quais Revestimos o reiki De modo a torná-lo Mais fácil de entender E de ser aprendido Pela mente racional Um artista Aprenderá a transformar A energia em arte Com mais facilidade Um homem de negócios Transformará o reiki Em dinheiro Um cozinheiro Criará pratos carregados De energia E um religioso Será o melhor religioso Um mestre na arte De viver Transformará o reiki Em prazer De estar vivo O reiki É um caminho De humanização Embora estejamos Na terra Como humanos Esse estado É apenas um potencial E nesta vida Nos é permitido Lutar por sua realização O reiki é um sistema De autoajuda perfeito Que se ajusta Aquele que o usa E não requer intermediários Independentemente De você ser um iniciante No mundo espiritual Um intelectual Experiente Um estudante de yoga Que enfatiza o corpo Uma dona de casa Ou um devoto Ele nos põe de novo Em contato com a energia vital A muito esquecida Mas que a tudo permeia E nos ensina Como amar a nós mesmos novamente Nos ajuda a cruzar O vão aberto pelo homem Entre nossos semelhantes humanos E a natureza Para que assim Possamos viver De novo em harmonia Para alguns Reiki É uma das muitas Formas de atividade física Para outros É uma arte De cura alternativa Da nova era E para outros ainda É uma técnica De meditação Tudo depende Do ponto de vista De quem o pratica O homem tem A capacidade natural Da limpeza E da purificação Do corpo Tem também O poder de cura Isso permite Que possa cuidar Das doenças Que contrai Pois essas Em si mesmas Não são nocivas Quando por exemplo Apanhamos um resfriado Temos febre O calor da febre Mata os germes E retira as toxinas Do organismo Graças ao nosso Sistema imunológico Isso poderia ser chamado De processo natural De purificação Do corpo Através do Reiki Despertamos o poder Natural de cura Que todos nós possuímos E que não temos Consciência De sua existência O Reiki Pode ser transmitido Através de toques Leves com as mãos Pelo olhar E sopro Não está de forma alguma Atrelado a nenhuma religião Não possui dogmas Nem regulamentos Reiki É um caminho De harmonização Interior Sua Com o universo O universo O universo Legenda Adriana Zanotto